Boa tarde para todo inscrito do canal do Pedro Joaquim Estamos aqui de frente ao Allianz Parque O maior clube do Brasil aqui, gente Foi aqui onde Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil em cima do Santos Em 2015 É Em 2015 levantamos a taça aqui Olha lá a abençoada aí, fazendo um maravilhoso ali Ganhando o seu pão de cada dia na honestidade aqui Achei isso bonito, hein, Douglas? Tá aqui, ó, ganhando o pãozinho dele, ó Tá vendo? Tô com o meu amigo palmeirense aqui do meu lado também, o seu Douglas Ei, vereador aí do Ceará aqui, ó Bicho é vergonhoso, aqui é sabido, hein, gente? É É, porque tem conhecimento e todas as dúvidas eu pergunto pra ele Aqui é sabido, menino É, perna é boca Não, você faz a guarda ali atrás É Quem manja, quem sabe, sabe, hein, gente? Acho bonito isso aí, esses trabalhos que esse rapaz faz aí no farol, ó É, seu Douglas, seu Douglas, seu Douglas tem muito conhecimento Tem um rapaz inteligente, viu, meu amigo? Se você tiver em dúvida, pergunte pra ele pra você ver que ele não tem resposta É É Primeira vez que eu vejo um rapaz desse jeito, sabendo Esse cara que coloca o Google aí no bolso, o Google aí Do Google soltar a resposta ele já fala, aqui é, aí é, aí é esperto, moleque, hein, bicho Só é É só alegria, papai Pedoga, meu amigo de batalha aqui, ó Aqui é a ponte, aqui, ó Hã?